Aftas, certamente você já teve alguma vez. Mas por que elas surgem? O que fazer caso elas apareçam? Ficou curioso? Eu te conto tudo. Pra que saber? Eu sou Giovana Souto, professora de Estomatologia e Patologia do curso de Odontologia da PUC-Minas e eu estou aqui hoje para responder algumas dúvidas sobre aftas. Que apesar de pequenas, incomodam muito. Então vamos às perguntas? Afta é contagiosa? Não. Afta não é causada por micro-organismos e portanto elas não são transmissíveis. As aftas são causadas por uma destruição dos tecidos que recobrem a mucosa bucal. E alguns fatores como predisposição genética, deficiências nutricionais, estresse, sensibilidade a alguns alimentos, fatores hormonais que podem diminuir a espessura da mucosa. E aí após algum trauma, as aftas vão surgir. Essa é para as mulheres. O ciclo menstrual contribui para o surgimento das aftas? Não existem estudos que relacionam o aumento do número de lesões com o ciclo menstrual. O que se observa é que durante a ovulação há produção de um hormônio chamado progesterona. E esse hormônio aumenta a espessura da mucosa, o que leva a uma diminuição do número de lesões durante esta fase do ciclo menstrual e também durante toda a gravidez. Ah, essa é fundamental a gente falar. A afta pode evoluir para um tumor? Definitivamente não. Aftas não evoluem para tumor ou câncer. Porém, existem alguns tipos de câncer de boca que podem iniciar como uma lesão ulcerada que lembra uma afta. Mas no caso do câncer, essas lesões não cicatrizam. Por isso, quando surgem lesões ulceradas que demoram mais do que 15 dias para cicatrizar, é importante procurar um cirurgião dentista. Bom, isso não deixa de ser verdade, né? Porque algumas deficiências nutricionais aumentam o risco de lesões. Como, por exemplo, deficiência de vitamina do tipo B, vitamina D, C, ácido fólico, ferro e zinco. E esses nutrientes são encontrados em frutas e hortaliças de cor verde escuras que devem ser consumidas frequentemente. Para encerrar, essa pergunta tem como brinde um puxãozinho de orelha. Receitas caseiras, como o uso de bicarbonato, por exemplo, são eficientes contra aftas? No geral, devemos evitar essas receitas caseiras, que podem aumentar as ulcerações e, às vezes, atrasar o período necessário para cicatrização. No caso de lesões frequentes e que incomodam, o ideal é procurar um cirurgião dentista que investigue as causas das lesões e possa prescrever o tratamento mais adequado.